Música Estamos no Caminho do Vinho, roteiro turístico em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. São 44 empreendimentos, entre restaurantes, adegas, café coloniais, queijarias e salumerias. O nosso destino é este recanto, um paraíso em meio à cidade grande, 30 mil metros quadrados de área verde preservada. Propriedade que está com a família do Beto há mais de 80 anos. Tudo começou há mais ou menos 80 anos atrás, com meu avô, ele acabou comprando essa área, que é aproximadamente em torno de 7 alqueires. E meu pai acabou ficando com essa parte de baixo aqui, que é mais ou menos em torno de 30 mil metros quadrados. E onde ele começou uma suínocultura, há 50 anos atrás. E aí, essa suínocultura, ele veio trabalhando e ela acabou migrando para a área de lazer. Música Em épocas normais, fora da pandemia que estamos vivendo, quem visita o local pode aproveitar o sossego com o passeio de pedalinho, Lago para a pescaria, campo de futebol e até o trenzinho que leva os visitantes para uma volta na redondeza. Música No restaurante, o que não falta é comida italiana. Vêm famílias de longe para experimentar as massas e carnes assadas. E o carro-chefe do cardápio é esta delícia, a polenta recheada. Gente, se vocês conseguissem sentir o cheirinho, é maravilhoso. Este é o Prato da Casa, uma receita criada por você, Beto. Sim, tudo começou, na verdade, como é um pai, né? Eles faziam um jantar dançante aqui, um prato típico, que era o frango caipira com a polenta, né? Aí, com o passar do tempo, a gente quis dar uma melhorada nessa polenta e fazer alguma coisa mais italiana. Todos os segredos do preparo da polenta recheada, o Beto passou para a esposa, a Andréia. É ela quem manda na cozinha do restaurante. E, claro, vai ter a missão de nos ensinar o passo a passo da receita. É bem fácil de fazer, porém tem as etapas dela. Então, papel e caneta na mão, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de... E eu vou acrescentar o óleo... O sal... E, por último, o tubá. Enquanto isso, nós vamos para a próxima etapa, que é o recheio. Em uma outra panela, coloque o bacon e deixe fritar. O bacon já está frito, então, na sequência, a gente já vai com a cebola. Já vamos acrescentar o alho também, que ele vai fritando junto. E agora, a gente vai acrescentar a posta vermelha, para dar uma fritada nela também. E depois, é só acrescentar a costelinha de porco defumada, a linguiça calabresa, a linguiça fininha, o paio e, em seguida, o charque, que já está dessalgado e cozido. Coloque a tampa na panela e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Enquanto isso, olha a Ana aí do ladinho, só mexendo para que a nossa polenta chegue na consistência certa. O segredo da polenta é você colocar na água bem quente, aos poucos, sempre estar mexendo para ela não criar bolinha. E o finalizando dela é quando começar a desgrudar da panela. E para finalizar o recheio, coloque o tomate. Vamos deixar mais uns 10 minutinhos, esse tomate, para ele derreter bem. E por fim, salpique o cheiro verde e o recheio está pronto. A gente tem cebolinha verde, que fica uma delícia. Chegou a hora de preparar as camadas. Primeiro, a polenta. Na sequência, as fatias de queijo. E aí, o recheio com as carnes. Mais uma camada de polenta e outra de queijo. Finalize com o queijo ralado e leve ao forno pré-aquecido a 150 graus por 10 minutos. E a nossa polenta recheada pode ser servida. Dá uma olhada. Suco de uva para acompanhar. E como um bom descendente de italiano, o Beto gosta de mesa cheia. O final da reportagem não poderia ser outro. Ah, se a gente gostou, não precisa nem dizer, né?